Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e saiu a versão 1.0 do Astroneer. Eu comprei o Astroneer logo quando ele foi lançado lá no início, lá nos primórdios lá, e eu lembro quando eu comprei ele, eu joguei ele praticamente 50 horas ininterruptas, foi direto assim, eu fiz tudo que podia ser feito no jogo, na época né, e desde então eu nunca mais pus a mão no jogo, então faz mais de um ano, mais ou menos, eu acho que faz mais de um ano que eu não jogo Astroneer. Então vamos lá convidar vocês pra gente ver o que tem de novidade aí no jogo né, eu joguei o modo tutorial pra ver algumas coisinhas né, só pra não ficar vendido no jogo, mas vamos iniciar um novo jogo aqui e vamos ver o que que dá. Lembrando aí que se vocês quiserem que eu faça uma série dele aí, vai depender dos likes aí, dos comentários né, mas disseram que tem muita coisa nova aí, deixa eu escolher, o que é isso aqui, é cor de traje? Veste de bolhas, veste retrô, veste exo, vou ser esse exo aqui e vamos vermelho, o resto tá bloqueado, beleza. Então, não precisa nem falar né, deixa seu like aí, deixa seu comentário e vamos ver como é que tá, o jogo tá bem mais bonito tá, o jogo tá bem mais bonito. Eu aumentei um pouco o brilho tá, do jogo, que em determinadas partes o jogo é muito escuro. Eita, quase bateu na montanha, o cara é barbeiro. O cara no caso sou eu né. Vamos lá, faz muito tempo que eu não jogo, eu fiz o tutorial agora há pouco, mas tutorial sabe como é que é né, você fica travado nas missões né. F pra sair, ok. Epa, essa é novidade pra mim. Calma aí. Tô louco, agora muda tudo o terreno onde cai, antigamente era só navinha, ficava parada e vinha tempestade, você tinha que sentar no banquinho da navinha, agora o cara já começa já com uma base gigante já, com um abrigo, o que é isso aqui? Pista de pouso? É, fiz a minar, vamos ver. Tudo novidade pra mim tá, tudo novidade, joguei muito na época. É, lançar pacote de inicialização. Olha que bacana! Eita! Oxigenador F. Ah, tem que ir abrindo as coisas, beleza. Esse eu vi no tutorial. Esse aqui, quando aperto o F vai direto pra mochila, isso não tinha. Descompactar. Impressora média. Ok. Então eu tenho que... Tirar ela daqui, isso. Interessante. Como é que eu uso ela? Será que eu preciso de energia, né? Ou não? Não, não tem entrada de energia nela não. Esse negócio de entrada de energia aqui também não tinha. Não tinha isso aqui, esse negócio de ligar o cabo. Pra mim é tudo novidade. O que que isso aqui faz? Deixa eu ver. Vamos ler. Item de geração de oxigênio. Fornece fluxo de oxigênio aos cordões de cabo de energia. E ele funciona de graça? Não precisa de energia? Que bom. Beleza. Eu lembro que o material principal que a gente precisa primeiro é o composto, né? O composto é básico. Como é que põe a pistola aqui? É o E. Não, não abre a porta não que eu não quero entrar. Vamos lá. Tô meio perdido. Opa, o que que é isso aqui? Um troço na árvore aqui. Ah, é negócio de pesquisa. Aqui eu tenho que pesquisar. Pelo menos eu pesquisava sementes, né? Antes. Nossa, que demora. Ah, agora ele carrega na mão. Ah, vai ficar bem melhor porque agora eu posso correr com isso aqui na mão. Antigamente tinha que... Nossa, era muito lento. Como é que eu pesquiso isso aqui? Compatível com câmara de pesquisa orgânico. Hum, tá. Ainda não tem ainda o material. Eu preciso encontrar materiais em volta aqui. Mas eu quero ver o que que tem aqui dentro aqui, ó. Isso aqui tinha na época que eu jogava. Eu lembro que ficava coisas aqui dentro. Cadê a pistola? Opa. Ih, caramba. O negócio tá meio bugado dentro das árvores. Opa. Opa. Que isso? Tá flicando. Como diz o Zé Graça, tá flicando. E aí? Caramba, mano. Peraí, a câmera não tá boa. Deixa eu soltar esse negócio aqui. E já tá bugado. Orgânico. Ah, orgânico faz energia. Orgânico faz energia. E aí? Eita, oxigênio. Corre. Tô preso, socorro. O Shift ainda corre. Então tá certo. Ó, deslizando, mano. Ó. Ih, caramba. O cara não para de deslizar, mano. Tá loucão. Ganhei até uma proeza. Mano, tá muito bonito o jogo. Tá da hora. E aí? O que aconteceu lá? O troço... Caramba, o negócio tá... Tá bugadaço. Vou subir aqui. Soltei ele? Tinha coisa dentro? Eu não consegui ver. O que é isso aqui? Ah, é pra pôr as coisas, né? Então tem coisa lá dentro pendurada e eu não consegui pegar. Vou conseguir empurrar. Parece que agora que você só movimenta terreno. Se você tiver terreno guardado, né? Amar oxigênio de novo. Eu tenho que armazenar uma certa quantidade de terreno. Pra poder usar ele. Tá, confesso que eu tô meio perdido. O que que é aquilo ali? Vamos ver... Tem materiais novos. É composto? É composto. Tá uma boa reserva de composto aqui, hein? Eu lembro que eu precisava no início de composto e resina. Vamos fazer a limpa aqui. Passar o vassourão. Nossa! Aqui tá caprichado. Vamos, vamos, composto, composto. É, vou aguentar. Prende a respiração aí, mano. Caramba! Ó, tá muito roubado isso aqui. Não vinha tudo isso de composto, não. Oxigênio. Vamos lá. Vixe, agora a pistola cabe um monte de item. Voltando, voltando. Calma. Ok, deixa eu começar a guardar esses itens aqui. Eu preciso de espaço. Nossa, o tanto de composto. Peraí. Deixa eu ficar com os dois aqui, que eu tenho que imprimir os conectores, né? Pra poder me movimentar pelo planeta. Vou fazer dois conjuntos. O que é isso aqui? Plataforma inicial. Ah! Peraí. Eu já tinha um item na mochila e nem vi. Vamos pôr aqui? F. Eita! Aqui tem o cabo de energia. Beleza. Esse troço aqui não precisa de energia, essa plataforma aqui, né? É, ela só faz isso. Só libera o pacote... De novo? Ah, mas eu perdi os outros. Que susto. Peraí, pô. Fecha a mochila. Quando eu não posso lançar duas vezes. Cabeção. Ah, não. Eu tinha pego esse aqui, né? Aí, perdi tudo. Eita! Tá. Você vai pra cá. Eu coloquei na mochila o outro. E você vem pra cá. Abre esse. Abre esse. Abre esse. E abre esse. Vamos ligar aqui na energia. Preciso começar a gerar energia. Filtro de oxigênio. Recipiente. Luz de trabalho. Gerador pequeno. Vou pegar mais composto aqui. Fazer mais um. Cadê o gerador? Ah, tá aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Aí vai orgânico, né? Isso. Esse troço aqui de gerar oxigênio não precisa de energia? Que roubado. Ok. Tem o cordões. Lá no tutorial eu vi que agora você pode ir colocando cordões com a tecla T. E é... Bem roubado, na minha opinião. Ué? Pera aí. Não funcionou o cordão? Ué? Será que ele só funciona ligado nisso aqui? Não funcionou. Hã? Ih, o cordão não tá funcionando. Ué? Ih, mano. Agora... Imprime objetos. Vamos ver se tem algum painel aqui nela. Imprime objetos grandes. Não, não tem nenhum painel. Estranho. Ela tem que estar conectada em alguma coisa, né? Ah, tá. Consumir todo o orgânico. Agora sim, examinar. Vamos lá. Vamos entrar no jogo. Plataforma grande. Já tenho. Precisa de resina. Resina e composto. Câmara de pesquisa. Resina e composto. Tem aqui atrás de resina. Só que eu tô com problema que o meu oxigênio não tá fluindo nos cabos. Estranho. O F manda de volta pra mochila. Ah, peraí. Acho que eu tenho que colocar o negócio de oxigênio. Certo? Ah, agora sim. Vambora. Vamos explorar. Ah, garoto. Ah, que boiada. Antigamente tinha que sair clicando um por um. Opa. Falhou aqui. Aí, boa. Naquela direção ali, ó. Tem aqui de volta. Opa. Já tem item aqui. Grafite. E grafite eu não conheço. Quer dizer, esse grafite no jogo eu não conheço. Grafite eu conheço, né? O que tem mais aqui dentro? Tem que sempre cavar aqui dentro que tem mais item. Opa. Quartzo. Quartzo também não tinha. Não faço a mínima ideia pra que serve. Eu sei que o jogo tem muita coisa nova, tá? E pra quem ficou um ano sem jogar... Sola, meu filho. Opa. Tá clicando de novo. Isso aqui é alumínio? Pobre. Orgânico. O que mais? Acabou? Doidinho, pra dar uma bugada bonita aqui, né? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ó, tem mais um item de pesquisa aqui, ó. Eu lembro que o jogo era muito rápido nesse negócio da pesquisa. Você pegava a pesquisa e... Deixa eu pegar isso aqui na mão pra ir mais rápido. Aí. Era muito rápido. Era coisa de uma hora e meia você tinha terminado tudo no jogo. Caramba, tem uns pedaços de nave gigante agora, né? Preciso pesquisar. No tutorial não tem nada sobre pesquisa, tá? No tutorial é só te ensina a colocar os cabos. Tá vindo uma tempestade? Tá, vamo lá. É... Preciso de resina. O que é isso? Ah, é pesquisa, né? Beleza. Hum, uma caverna, hein? Mas antes de descer aqui eu preciso de resina. Acho que tem resina na superfície. Tem, tinha resina na superfície. Tá, vamo descer essa caverna, vai. Vamo dar uma explorada. Ok, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Mas já retornamos. Esse troço aqui tem que ficar ligado o tempo inteiro pra eu ter oxigênio, né? Eu só estranhei de se eu... De se ele tá... Não precisar de energia. É muito zoado isso. Aí os cara também facilita demais, né? O jogo, né? Tudo bem que antigamente já era infinito, né? O oxigênio. Sempre que você chegava perto da nave... Peraí, eu falei que ia ir pro lado da caverna, né? Não é pra cá. Vamo ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui até o final desse episódio. Cadê a caverna? É aqui. Vamo lá. Vamo explorar. Êêêê, mano. Isso aqui não mudou, né? Ia ter uma opção de colocar automático, né? Quando ficasse na distância. Eita. Exagerei aqui. Opa! Peraí, mano. Descer em caverna assim é complicado, né? Tem um veículo. Um monte de coisa ali. Acho que aquilo ali... É quartzo, né? Aquilo ali, né? Opa! Temos um inscrito aí. Seja bem-vindo, Diego Felipe Marasquin. Ahn... E aí? Pra eu descer lá eu tenho que subir terreno. Se eu cair aqui eu tô lascado, mano. Pra subir aqui eu já vou ter que levantar terreno. Seja bem-vindo, ó. Não é um bom lugar pra vir aqui, não. Ih, caramba. Ih, mano. Vou pegar um pouco de material aqui. Peraí. Que daora a animação da arma agora. Ô, peraí. Por que que eu não posso... O que que eu fiz aqui, mano? Ah, catálogo de pesquisa. É novidade também. Ué, eu não posso planear terreno e nem levantar terreno? What? Eu tô preso! Não, peraí. Eu tô preso não. Só fazer isso aqui, ó. Aí. Vai, meu filho. Eu estranhei esse negócio de eu não poder movimentar o terreno, hein? Tá, vamos levar isso aqui pra base. Preciso atrás de resina. Tem bastante composto já. Vou liberar esse material aqui. Peguei até cobre. Vou imprimir mais uma sequência... Ai, meu gerador não. Ah, tem aqui também. Tem a pistola agora. Ô, louco. Vou pegar aqui mais composto. É F, pô. Eu tô todo enrolado nos controles. Aí. Vou imprimir aqui mais... Conjunto de conectores. Vamos imprimir mais dois. E vamos ir... Essa caverna tá muito ruim de entrar nela. Vou imprimir mais uma sequência aqui. Vamos ir naquela direção. Vamos lá. Uma exploradinha. Ô, mano. Pra cá, vai. Vamos ir na direção. Essa floresta aqui. Nossa. Pior lugar do mundo. Escolhi pra ir, né? Tem composto ali. Pra cá. Opa. Tem mais pesquisa aqui. Beleza. Continuar. Tá. E aquilo ali. O que é isso? A resina? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A amostra de pesquisa. Por que não deveria pesquisar direto? Espera aí! Espera aí, mano! F Aê! A gente tem um belo descampado pra lá, hein? Tem mais pesquisa ali em cima Opa, tem uma cápsula ali em cima Deixa eu... Subir aqui com Malakita Malakita, se eu não me engano, é matéria-prima pra fazer Cobre? Ou alumínio Não lembro Ok, vamos lá, vamos subir aqui Quero ali em cima daquela nave Mais material de pesquisa aqui F Vamos ver o que tem ali de bola Tá um pouco preso Continua se prendendo, né? Tem certas coisas que não mudam É isso aqui Não! A mochila, a mochila Mas é ruim demais o controle Não consigo pegar Pelas de energia Obrigado Cadê? Caiu mais um item pra cá Aqui, ó Quebrei, era uma mochila E eu consegui quebrar a mochila Mostra de que? Nem consegui ver o que que era Ah, tá na minha mão ainda Cone F Para examinar Só ficar parado, né? Obrigado Ah, nossa 202 Comparado com o que eu tô pegando até agora É bastante coisa Subi aqui, vamos ver Vamos ver o que tem nessa cápsula Pra gente finalizar esse primeiro episódio aqui Já sabem? Se vocês curtirem e querem ver Continuar ver o que tem Detritos, recuperação Como é que eu recupero isso aqui? Tem que escavar primeiro Eita, nóis Isso é, se recupera, né? Esperar isso aqui Segura na mão aí que você é fortão Só usando um... Eita, eita Só usando um traje mesmo Robusto pra carregar um troço desse aqui Apesar que a gravidade do planeta é normal, né? Porque ele... Ele fica grudado no chão Então tem gravidade Vamos retornar isso aqui pra base Eu não sei se serve pra alguma coisa Mas... E eu não achei resina Nesse nosso primeiro episódio Bom Vou finalizando esse episódio por aqui Se vocês curtiram aí e querem ver a continuação Ver o que tem de novidade no jogo Deixa seu like Deixa um comentário aí também se quiser A gente se vê no próximo episódio Valeu E falou É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo